Quando era umas 10 e meio, por volta disso, eu pedi pro meu chefe, ó, eu preciso ir no banco fazer um serviço, assim, você pode me liberar antes? Capitão, capitão, olha, em Londrina estamos vivendo, vivenciando uma situação de segurança pública extremamente grave. Sete assaltantes invadiram o Banestado lá no Calçadão, na agência regional, e dominaram 300 clientes, estão todos deitados no chão, dá um caos. Londrina e violência era uma coisa que eu não via quando era menino, sabe, eu me lembro que não havia assaltos na cidade. Um banco ser roubado é coisa que só se viu mesmo na década de 80. Aí quando o cara falou, ó, tá cheio de refém dentro do banco, eu saí correndo e fui lá na Folha de Londrina, cheguei na Folha e avisei o Paulo Biratã, Paulo, então assaltaram o Banestado, tá cheio de refém preso lá dentro. O dinheiro perdeu o valor, né, na época, e as coisas foram ficando difíceis, os bancos reteiros que a gente tinha na época. Igual a minha filha, ela sofreu uma queda, né, e eu fui no banco para tirar um dinheiro às pressas, para pagar o médico. E eu não podia tirar porque era só aquele, aquela amixaria lá que podia pegar. Aí eu falei, bom, eu não posso pegar? Não posso tirar o que é meu? Aí eu fui lá, levei tudo que o banco tinha. Música Música Legenda Adriana Zanotto